Hoje é um dia muito especial, porque chegou o dia de a gente provar pro Brasil o quanto que você conhece esta careca lustrosa portuguesa e hoje é o dia de você mostrar que você conhece esta mulher como a palma da sua mão. Vocês estão prontos? Estamos. Estão prontos? Sim? Então, começa agora o Jogo da Afinidade com o Gretchen e com o Carlão. E é o seguinte, pra cada pergunta que eu fizer, vocês vão ter que dar exatamente a mesma resposta, tá? A gente assistiu o programa da Nicole. Então, você já sabe. Eu falei pra ele, você assiste pra ver se você aceita. É, por favor, tá, Carlos? Não me envergonhe agora a minha cara e não se envergonhe para o Brasil inteiro que você conhece esta mulher. Ah, certas perguntas que não podem ser a mesma. Quer dizer que ela pode pensar numa coisa, eu posso pensar noutra, né? É, então o problema é seu. E o problema é todo seu, eu não tenho nada a ver com isto. Então, Gretchen, eu começo contigo. Pode sentar, Gretchen, aqui. Carlão, senta aí. Boa sorte, porque, olha, esse Jogo da Afinidade vai ferver. Agora vai ferver. E nós estamos aqui com ela, uma das mulheres mais lindas, apesar dos 60 e tantos anos de recorde, continua legal. Gabi Potência, a nossa outra, que já está com umas provinhas aqui para fazer com o Carlão os castigos. E estamos com essa criatura que cada dia que passa eu tenho mais raiva dele. Não fala lindo, não fala lindo porque não é lindo. Ah, eu não vou perguntar o nome dele, porque todo mundo já sabe o nome dele. Não vou falar o nome dele. Ah, eu vou perguntar, então, vai. Diga, eu não quero nem ouvir, diga o seu nome para as pessoas, porque me irrita o jeito que ele fala o nome dele. Qual é o seu nome? Diretamente para todas essas mulheres maravilhosas, Sidney Ribeira. Sidney. Você viu que ele está ficando abusado agora, né? Agora ele já está diretamente para todas as mulheres. Parece aquele eslocutor de porta de motel. Coisa horrorosa. Homem feio. Ah, vai, vai, vai. Vai, Sidney Ribeiro. Muito bem. Então agora vamos começar agora, vamos perguntar para a Gretchen. A resposta do Carlão tem que ser igual. Se não for igual, Gretchen, Carlão será castigado por Gabi Potência. E vamos ver qual vai ser o primeiro castigo do Carlão. Olha lá. Vamos ver. Mostrar que é dos carecas que elas gostam mais. Ui! Para isso, ela vai dar alguns beijinhos na careca do Carlos. O que é isso, meu filho? Calma. Carlão, Carlão. Oi, Carlão. Ó, deixa eu falar um negócio. Olha lá. Eu acho bom você acertar, porque esse castigo é horroroso, viu? Ganhar um monte de beijo nessa careca é horrível. Então trata de acertar, tá bom? Vamos fazer por isso. Vamos fazer por isso. Vamos fazer por isso, por favor. Então, atenção, pergunta número um, Gretchen, para você, valendo beijinhos na careca de Carlos. É a seguinte, o que o Carlos mais detesta fazer por ser casado com uma famosa? Qual é a coisa que ele não gosta de fazer, mas tem que fazer porque ele está casado com você, tá? Essa é a pergunta. Nossa, que pergunta difícil. É uma pergunta difícil. O que que é? Sei lá, tem tanta coisa que pode ser acompanhar no show de madrugada, ir em festa com você de social, ficar até tarde, ele não gosta. Todo mundo em cima de você no avião e às vezes ele quer ficar com você. Enfim, eu quero saber o que que o Carlos não gosta, mas que ele faz porque te ama. Então vai, pode escrever. Não fala, escreve. Carlão, pode escrever. Daqui eu só vejo a sua careca e eu estou imaginando que ela vai ficar agora toda beijada de batom. Vamos ver. Todo mundo está respondendo. Muito bem, valendo beijinhos da careca do Carlos, que já está dando uma encerada nela, já está dando uma passada nela, que ele já sabe que vai dar problema. Gretchen, então deixa eu ver a sua resposta, vamos ver. Ah, ficar sem comer no horário certo. Ele odeia. Mas ele faz porque você não para de correr. É, aí ele acaba comendo um sanduíche, uma coisa. Tá certo. E ele não gosta. Odeia. Então vamos ver. Valendo agora beijinhos da careca. Se você errar. Ah, deixa eu ver, Carlão. Olha o que ele escreveu aqui. Olha o que ele aceita mesmo sem gostar, gente. Os vestidos que a Gretchen usa no show. Ah, Carlão. Você não gosta dos vestidos? Não gosto muito. Não gosta muito, mas aceita, né? Aceita. A Gretchen tem que aceitar. Então, Carlão, infelizmente, eu sei o quanto vai ser doloroso para você isso, mas eu estou percebendo. Você errou, você vai ter que tomar um castigo. Vem cá. Vem cá. Pode sentar lá, Carlão. Pode sentar lá. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.